Bom pessoal, olha, eu compro mais uma pequena demonstração Hoje eu vou demonstrar pra vocês essa lupa, olha aí Vou fazer uma demonstração pra vocês dela Como ela é boa, como ela é bacana, olha, eu vou tirar aí pra vocês verem Vou ligar o LED também, olha lá, sem LED, com LED Pra você no momento escuro, tá procurando alguma coisa, olha como é que ela fica Olha como ela é bacana Pequena, prática, vem com duas lentes Vou falar pra vocês como trocar rápido e prático pra trocar Vou falar pra vocês aqui, olha, ela vem nessa embalagem aqui pessoal Vem dessa forma, você vai receber esse produto dessa forma Vou girar aqui pra vocês verem, olha lá Então vocês vão receber esse produto dessa forma aí Bom pessoal, e vocês aí em casa vão receber essa lupa dessa forma aí Que vocês estão vendo pessoal, olha lá Essa aí, como vocês estão vendo, essa primeira lupa aqui, olha Cinco vezes mais E aqui, olha, dezesseis vezes mais, tá bom Então é uma gigantesca, pequena, gigantesca lupa, né E pra quem quer fazer pequenos trabalhos Grande, pequenos trabalhos aí Quem tem dificuldade aí de leitura Ou identificar objetos pequenos Então tá aí uma lupa muito bacana, bonita E vou falar pra vocês dos detalhes dela Até o tamanho dela correto Vocês não tá comprando enganado, tá bom pessoal Então é isso aí, ó Vocês vão receber essa lupa desse jeito Lembrando, olha aqui pessoal, que ela tem dois LEDs Dois LEDs, vocês verem aqui, ó Ela vem com dois LEDs E vamos falar dessa lupa aqui Vamos ver como é que ela vem Olha aí, ela tá ligada Os dois LEDs Vou falar pra vocês pessoal, como retirar, ó Vem duas travas Olha aqui, ó Vamos lá Ó, prática, fácil de tirar Só apertar os botãozinhos de lado Pra colocar a mesma coisa Olha lá A leitura a gente já viu Mas eu vou colocar só mais uma vez Olha aí, ó Gigantesco mesmo O poder de alcance dela Então vamos medir ela aqui, ó Pra vocês compram um produto mais Ciente do que tá comprando Vamos lá, ó Olha pessoal, vinte centímetros Por dez Por dois e meia Então, pequeno Vamos trocar ela aqui pra gente ver, ó Vou trocar aqui, ó Vou apagar Vou trocar por essa pequenininha aqui, ó Troquei, ó Como é que ela fica aqui Pra você fazer os pequenos serviços da sua casa aí Vamos lá Medir aqui o tamanho que ela fica com esse aqui, ó Ó, quinze centímetros Por quatro e meia Por dois Então, olha aí como é que ela fica Olha como é que você vai fazer todo o seu trabalho Vamos apontar aqui numa letrazinha Vamos lá, ó Olha aí, pessoal Como é que ela vai ficar Deixa eu tirar, ó Olha lá, ó Cada vez que você coloca mais longe Ela vai ficar mais grande ainda Aqui é só um exemplo Pra vocês verificar As letrinhas lá, ó Só pra vocês identificar Como é que funciona esse produto, tá bom? Então, só um pequeno vídeo Pequena demonstração E é isso aí, pessoal Vocês adquirirem os produtos Vocês vão adquirir dessa forma aí Como vocês estão vendo Olha As travinhas de lado Eu vou retirar aqui, ó Olha, prática Fácil de retirar As pilhas também Pessoal vem com Vem Ela usa esses três tipos de pilha Não acompanha Mas já tá aqui Fácil pra te retirar Quando vocês for colocar essas pilhas dentro Olha aqui também Tem as travas, ó Tá vendo, ó Olha aqui o cantinho das travas Você, em primeiro lugar Você faz isso aqui, ó Olha Trava, ó Em primeiro lugar, ó Olha lá, ó Primeira coisa que vocês vão fazer, ó Travar aqui, ó Travou aqui, pessoal Leva ela aqui Aí só faz assim, ó Pronto, ó Tá pronta pra usar Os cordãozinhos aqui É pra vocês puxarem as pilhas Eu vou colocar ele pra dentro, ó Então, nunca coloca Coloca sem essa trava aqui, ó Primeiro tá travada Coloca aqui primeiro Olha lá Vamos lá, ó Ela travando, tá? Travou aqui Pronto, ó Colocou aqui É só fez isso, ó Então, fica essa dica aí Quem gostou do vídeo Quem gostou do produto Dá seu joinha Se inscreve no canal Pra receber mais atualizações De vídeos novos Valeu Até o próximo vídeo